Matheus Poli pergunta, Tio Chico, por que as montadoras não vendem direto para o consumidor? Sempre tem que ter uma concessionária. Matheus, é lei hoje isso, é uma regra, é uma lei, mas que eu acho que no decorrer dos anos isso vai cair. Não agora, mas eu acho que daqui para uns 10 anos isso pode cair. E o concessionário ser um ponto de recebimento de moto e de manutenção, claro. Porque o concessionário hoje, ele é um ponto de venda e um ponto de venda de peças, venda de motos e venda de peças e manutenção. Mas no futuro, e muito provavelmente daqui a uns 10 anos, não acho que antes disso, e aí achismo mesmo, porque pode ser que aconteça antes, mas não acredito que antes disso, as concessionárias serão pontos de manutenção e de recebimento das motos. Porque as pessoas vão fazer compra direta na montadora, vai comprar por aplicativo. Você baixa o aplicativo da Honda, você vai lá, faz a sua compra, faz o financiamento pelo Banco Honda, faz tudo, manda seu documento, bota lá a sua cara, vai ser aprovado, você vai mandar todos os seus documentos. Eu acho que da mesma forma que hoje você pode comprar uma pizza, hoje você já vai numa marketplace comprar condicionado, você pode comprar hoje roupa, sapato, eu compro coisas do outro lado do mundo, na China, coisas caras, por exemplo, celular, câmera, eu compro tudo hoje, e por que não uma moto? E hoje a gente faz transações pelo banco, que você abre uma conta e ele pede pra você tirar foto, pra você mostrar que você é você, tem biometria, tudo mais, e você manda documentos pra você poder abrir uma conta numa fintech, é coisa muito simples, então não vai demorar muito, e aí eu coloquei 10 anos, mas isso não vai demorar muito pra acontecer, mas por que os 10 anos, tio Chico? Porque tem a política entre os concessionários, isso vai ser um quebra-pau entre montadora e concessionária, porque é tudo que a montadora quer, tudo que a montadora quer hoje é fazer a venda direta pra você que tá aí, porque o mecanismo de venda já existe, como você comprar? Tem, tem até como fazer o financiamento pelo Banco Honda, pelo Banco Yamaha, ou através de uma outra instituição financeira que a própria montadora pode indicar, isso é fácil, você pode comprar pelo cartão de crédito, isso vai gerar uma série de outras vantagens, porque muito provavelmente também os bancos vão aumentar os limites de cartão de crédito pra que as pessoas possam fazer compras online, claro que isso depende muito da economia do país, não é assim tão simples, mas o grande entrave hoje pra que você possa comprar direto do fabricante, são os concessionários, os concessionários eles não querem isso, eles não querem perder esse valor que eles ganham, esse ágio que eles ganham hoje, isso faz parte da receita deles, e aí isso vai gerar todo o impacto nessa relação entre concessionário e montadora, montadora e concessionário, porque a montadora vai ter que aumentar a margem de lucro dos concessionários, diminuir sua margem de lucro por moto, ou seja, o percentual de comissão pra cada concessionário tem que ser aumentado, a montadora perde a margem de lucro, e essa seria uma das condições pra que o concessionário abrisse mão desse ágio, e aí acabou essa loucura, acabou simplesmente essa maluquice que a gente vê no Brasil, do ágio sendo aplicado em diversos estados de forma louca e indiscriminada, acabará, porque a montadora ela vai simplesmente colocar o valor do frete de acordo com cada localidade, e ela vai fazer o preço de cinderela pra todo mundo, mas o entrave existe entre concessionário e montadora, porque a contrapartida pro concessionário é, você vai ter que aumentar o percentual da comissão, por cada moto vendida, a margem de lucro vai ter que ser repassada, e você vai ter que diminuir sua margem de lucro, será que a concessionária, será que a montadora quer isso? Será que o concessionário quer perder a possibilidade de colocar ágio? Então, são esses entraves, o mecanismo pra se comprar já existe, gente, tá aí, tá pronto, já tem, são os aplicativos, a forma de você fazer a transação de comprar direto no concessionário já existe, e o concessionário, desculpa, a montadora, direto para a montadora já existe, e até se a montadora quiser dar a opção de você receber na porta da sua casa, já existe também, e aí vai de cada um, que se quiser pagar uma transportadora pra deixar na porta da tua casa, pagar mais caro, tudo isso existe, tá, e o concessionário, ele não vai deixar de existir, porque ele está lá pra prestar o serviço em garantia, ele não vai deixar de existir, e ele vai estar lá pra você comprar as peças lá na mão dele, Ah, tio Chico, mas a montadora também pode querer vender peças direto? Pode, mas você vai ter que retirar a peça no concessionário, né, ou se a montadora quiser entregar a peça na sua casa, então, são coisas que são muito complexas nessa relação concessionário e montadora, e vocês querem saber qual o dispositivo que só tem aqui nesse país, que ferra com tudo? A lei Ferrari, a lei Ferrari ferra tudo, então, mais um dispositivo que atrapalha todo o nosso mercado, e faz tudo isso voltar 40 anos, nós estamos 40 anos atrasados em relação a qualquer outro país desenvolvido. A lei Ferrari, 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 a lei Ferrari,